Bom dia, bom dia rapaziada Estamos começando mais um vídeo aqui no Lago Azul E hoje promete rapaziada, chegamos cedo, o postinho tá lotado Matheusinho aí ó Dá um salve hein Matheusinho Olha meu rapaziada aí Costa, que é que está ligado né É marcha E é marcha Bora, bora que só tá começando o dia hein rapaziada A pilha tem também hein rapaziada, vamos ver se vai dar pezinho ou é nada Aquele carro ali é pra quem não gosta de ser parado na Blitz Não é não Matheusinho? Tá passando até acelerando que ninguém nem vê Ninguém nem vê Quer enganar o barulho lá Quer enganar o comando? É isso Olha É C63 né fi, o ronco do bagulho, esqueça Não, mas não é não Baixa hein meu filho Você tá andando muito baixa hein Tais Toma vergonha na sua cara Bonita né Bonita Eu não vou duvidar né Eu não vou duvidar né É fi, ó Com duas portas Puro DTizão puro Ó tiozão Tiozão tá aí todo final de semana fi, no rolezinho Todo final de semana ele tá aí ó fazendo o rolezinho dele, tranquilinho, não quer guerra com ninguém É isso aí Olha, estangão, eita Bonito hein Bonito bonita 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 Difícil hein rapaziada Bonita bonita É fi, deu sol Os ratos saem tudo fi Olha, olha Poxa vida Mas que bonita extensão Olha Margar, esse é seu estilo Esse é seu estilo Estenso Estenso Eita Tá no stage hein Ele espertinho Tá Olha o golzinho Toma Toma Eita Tá deixando o up da altura pra ele Olha a pulminha Paquinha preta É isso aí fi, olha que da hora Olha a parte do estilo Cara, eu vou falar O bólido Nem é o bólido, é o GT ainda Tá disfarçado Olha aquela BMW Eita Quase que eu não pego Ficão É Tá indo embora lá Eita A GTI Turbo O Dub O Dub é O Dub Coloca lá como o segundo carro Chevek Olha que cabetinho O RS Bólido Zão Olha E nem é o bólido Também Não, não é o RS não Não RS até aquela cor Não Acho que não é RS não Olha Toma Eita Eita Mustangão né Que fala Cê é doido Eita O bagulho é rápido Quase que nós não pega Já pegou aqui Cê não pegou né Que jeito Aqui o pai tá com o dedo Como no gatilho Rapaziada Será que acabou a brincadeira Vai embora A brincadeira vai continuar Acredita Eita Eita Ali é stage 3 Ali é stage 3 Aí a rodoviária Só dá uma olhadinha pra trás Alô mostrada Alô Pegou ele Bichão é foda Cê acha que não ia vir É doido Olha o amostrado Rapaziada Esse é doido Oito Turbona Quietinha O amostrado Olha o rapaziada Vamos juntos Olha o rapazinho Passa o copinho Achou Vai me levar até ali Vai me levar até ali Eu entro Eu entro no seu carro aqui Eita Pega Quem tava esperando Aí cê faz isso Entendeu Aí cê para naquela placa Ali Eu entro no seu queixo Pau 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 Tchau Dossado Bonito Hein Pau 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 Tá fumando Não Não Fimando não Guira Pau 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 E aí Cadê a filmagem Guilherme Vou trabalhar Guilherme Os caras não vão sair Não hein Trabalhar Pau Vamos morar Depois Não é essa aí não É essa aí não É turbo Toma Eita Eita É turbo É forte Com pressão Meio Ó RS6 Eita 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 Ai meu Deus do céu É Ai meu Deus do céu Quase atropelou a amostradinha, hein? É, teve um vídeo, mano. Quase atropelou a amostradinha. Ó, saída kamikaze, hein? Nos japonês não esteja. Nos japonês não esteja, filho, agora. Acredita. Kamikaze saída agora. É os japonês do stage. Eita! Eita! É os japonês do stage. Vai sair mais. Ó. Eita, tirou uma fina da guia, hein? Toma. Eita! É amasiado, é isso. Vai aumentar a potência, fazer stage. Pro, ony pro service, logo menos na nossa região, hein, rapaziada. Região de Campinas, Jundiaí, Americana. Fica esperto aí, hein? Mostradinha, mostradinha. Não vai dar passagem dele, não. Por enquanto, deve ficar até o meio dia aqui, ele vai. Calma, vai ficar, calma. Calma, vai ficar roubado. Foi, foi, foi meu ovo. RS Q3, eita. Vamos fazer uma passagem de R. O RS não. O Q3 normal, cara, meteu só o... É, porque o RS bom que dá aquele estralão do DASA, né? Olha aí, rapaziada. Eita! Eita! Rápido, hein? Agora é na moral. Eita! Rapaziada, isso aí, ó, também. Carros, prêmios, supercarros. Logo mais, hein? Pro Oni Performance, ficar ligado. Já segue o Instagram dos caras, que é pesado. Ó! Você ia imaginar um carro desse turbo, que nós nem sabe. Espero. Nós nem sabe o que é isso, Andrézão. Um espero, das ruas. Pelo amor de Deus. Turbo. Eita! Tava um garjão lá, né? Garjão roxo. Ele deu os dois na aberta. Eita, rapaziada. Este, de verdade. Amarelo ainda. É, a BMW. A BMW aqui, ó. Bonita. Eita! Eita! Chamou! Eita! Eita! Vai subir mapa, filho. Pra Oni Performance, esqueça. Pô, os dois zero dá pra fazer mapa? Dá, né? Dá, dá pra melhorar um pouquinho, né? Você não consegue tirar muita coisa, mas dá pra melhorar. Dá. Dá. Tá pedindo, tá pedindo a passagem ou não, moçadinho? Olha. Vou fazer só a passagem. Tá pedindo... Você tem que fazer a passagem. Vou fazer a passagem. Tá vindo outro lá na frente. Virou moda. Olha lá. Ô, pra pesca do caralho. Tá acontecendo, moçadinho? Tá acontecendo. Os caras querem embora. Olha. Eita! Eita! Pô, você sabe quando é a coisa ali, né? Tá aqui, tá aí, ó. Aí, ó. Olha o serviço. Um dedo! Olha o serviço. Vai subir aqui, ó. Subir aqui. Ele é muito louco. É mulher? Meu Deus. Meu Deus. Comprou a habilitação, minha filha? Aí, ó. Ó, seg... Isso aí que vai ficar a chave, hein? Vai. Ah, moçadinho. Opa! É liberal outro. Foi. É liberal. Eita! Tudo a hora que você tá a respeito, né? Vai fazer stage, rapaziada. Pra ONY Performance, hein? Puxa! 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 Eita! Ai, rapaziada! A diferença de um stage no carro. É isso. Acha! Eita! Eita no lote! Eita! 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 É doido! Olha o V6 Olha o V6 Está com a câmera atrás Olha o V6 Olha o V6 Eita! 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 Fazer stage Subir mapa Manda ele acabar com o pneu agora Fumaça! Fumaça! Cadê a fumaça? Cadê a fumaça? Cadê a fumaça? Eita! 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 Nossa, que delícia Eclipse Aspirada Não, turbo É Evo? É Evo, filho, toma Eita Eu gosto, eu gosto Ó, GTI 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 Também tá lá da Race É, igual Na hora Se o Buggy tá aqui, ele ia falar Motor de enceradeira Ó, eita Pervertão, rapaziada Na pista Desfilando Matheus Quem sabe que BMS, rapaziada Comenta aí Você é doido Vai, variante turbo Eita A tapa do vinho A tapa do vinho Variante turbo, vai Vai Da hora, mano Ó, o casinho Motorinho dura Não acredita É igual do Fiesta Motorinho assim, ó É o motor do Fiesta Ó, preciso dessa receita aí, hein Não, bagulho anda Bagulho anda As motos Aguamerando aqui, ó Olha lá em cima GTRzão Eita Sai daí Que bagulho louco Que bagulho louco Ó, o moçangão Eita Ó, o eclips, o eclips Coisa linda Ó Turbo, tá É? É turbo Tiozão quer o que pra vida? É isso Ó Caridade S14 S10 Ó Joia Merece uma plaquinha preta, hein Ali, hein Eita Escapou a marcha 4 cilindros 4 cilindros Passou a 2 Passou a 2 Ó Ó Parou Lautizinho Eita Eita Valeu Não, o eclips é da hora Maveco nitrado Fim Maveco nitrado Toma Eita 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 Seu louco Fim 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 Esqueça É, você é doido Você é É isso, rapaziada Já ganhou o dia Vai fazer stage Você vai fazer nitro da NASA Para a Uniperformance Vem, vem Você é louco, fi Então, rapaziada Ó Toma Não pega A motinha não pega 3 cilindros ali da motinha Não pega, não Ó o tiozão Fer, cadê o Fer? Chama ali, chama o tiozão Você vai revelar sua identidade? Não, não Nossa, olha o Shelby Cobra É o que eu ia falar agora É o Cobra Aí, você tirou a massa Perdeu Aí, ó Ô, Delícia Ô, não Assim não Ó, o Shelby Cobra, rapaziada Ó É os dois zero que fala? É, os dois zero Aspiradinho Ó lá, os carros da empresa Os caras pegam o carro da empresa e vêm pro Mói, fi Ó lá, ó Pega o carro da empresa e vêm pro Mói Tá errado? Não tá André André, o cara pega o carro da empresa e vêm pro Mói Tá errado? Errado não tá André, equipado Errado não tá Cuidado aí, galera da bike Ó, aspiradinho, fi Ó, aspiradinho, fi Ó, aspirado legal que fala Mano, a cor desse bagulho Que bagulho Bonito, hein Bonito, hein Eita, eita Não esteja Ó, galera, até de excursão tá vindo pro rolê agora, hein O bagulho virou ponto turístico Até de excursão Até de excursão, fi Vai Borrachão 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 É macho Deixa os meninos serem felizes Eita É M3, sim Não, sempre dá Traseirinha, dá sempre aquela E joga Camarão aqui é bonito, hein Ai, tiozão Eita 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 Ó 2.5 Calco Tá legal, hein Que 2.5 ali tá 2.5 Paruel Ó Ó Ó É sim T.T., hein Olha esse Olha esse Isso aí não era da 14 Eita 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 Agrotouro E vem forte, hein Rapaziada Essa é É Acho que é Bota no 12, tio Bota no 12 Ó Pé 718 718 718 718 718 718 818 818 818 818 818 Aí é uma cama E suando, hein Não faça isso, jovem Cuidado pra atravessar, rapaziada Cuidado O moçadinho foi indignado Olha o passagem dele lá Olha o passagem dele lá Olha o passagem dele lá Olha o passagem da porra Olha os stage Descem a stage, rapaziada É stage Toma Ai, ó Ai, já tá tenso Ai, vai Vai Isso aí, pelo amor de Deus, né O que será que tem naquela capa ali Olha, é uma É uma Audi R8 Eu acho que é uma R8 Olha aquela casa com roda, rapaziada Casa com roda Tá vendo a casa descendo aqui, ó Olha o som, vou dançar, hein Aí, ó A bruta, vai 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 Chamou Chamou Para, filho Fica uma da hora Olha o Viper na pista, rapaziada As portes, pai Portes, portes Ligou Logo vem Golfão, golfão É, me acha Aí, ó Ó Tem para todos os gostos, filho Mostar de gatilho Falta só a maionese Toma Eita Nossa, o bagulho Deu essa patada, rapaziada Eita Sem placa Sem placa, rapaziada Sem placa Sem O que é esse? Tá vermelho, mano? Você viu? Sem placa Sem Zero? Zero? O que é isso? Ah, vamos lá Vermelho, zero Pai e filho Pino, roli C63 e Porsche Calma Essa berra, hein? Ó Toma Olha lá o outro, olha Tradi Descromado, olha 250 É, macho Ó a chiveteira, pai Respeito, chivetão Ó Aí é joia Tem coisa que não precisa acelerar Pô Pô, maldito Pô Ó o GTI Eita Eita O que foi isso? O que foi isso, cara? O que foi isso, cara? O que foi isso, cara? O cara quase passou Por cima do cara de moto Mano Dab 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 Não Não S10 americano Opa Uniting É eu que estou arrombado RS4 rapaziada Joia Porsche Narder Green Eita Miami 911 Miami Blue Não é Miami Blue não Eita Shark Blue A Miami Blue é mais clara A Miami Blue é que ele é super vindo É então, mais clarinho O cara estava com a leção Não conseguiu Cuidado filho Eita Vacombosa Vacombosa turbo Eita Bagui turbo rapaziada Quer fazer um trabalho Diferente desse do seu carro Para a ONI performance Logo mais na nossa região Você é louco Que sabe O que eu pedi Aí a máquina Eita 2.0 que vaza a hora Então as horas Isso aí a mulher já falou Se você acelerar O grudo na sua costela Olha O que é utilizado A Porsche Convercille Não sei Entrada 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 O carro da firma O carro da firma Esse está até identificado Rapaziada Aquele ali Esse uno provou que os caras pegam o carro da firma Para vir acelerar no rolê Esse provou para todo mundo Eita Passou escondida Eita Sirenes Ai que susto mano O caminhão O caminhão Que susto hein mano Eita Aí atingiu Mano o cara do caminhão Deu um susto em nós agora hein Passava nada Eu peguei Matheus não pegou nada Tá dormindo Tá dormindo Aqui nós pegamos tudo Tolantão do vereador Na traseira Hot GTI Zão Ai a barca rapaziada É o Galaxy Cor bonita hein Olha aí X3 Olha aí É o golzinho lá Tufocando tudo Eita Eita Miserável Placa preta Só para enganar o comando Olha aí Que bonito V6 Tá V6 Bonito Acordinho Vamos S Toma Eita 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 Mano Mano É isso Marão Mano Quer matar nós Quer matar nós Ah vou ter que censurar isso aí agora É É meca É meca É meca É meca Marcha Olha o up rapaziada Aconteceu ali Sobrou nada É rapaziada Ali sobrou o que Do Nada Espero que o pessoal esteja bem Não tenha se machucado Que jeito Você espera Também espero Mas Só um milagre mesmo Deus Segurar o cara Assim ó Porque Quando fala de Deus Tudo é possível Tudo é possível Mas é Olhando Olhando o carro né A nossa fé dá uma balada né Só milagre Só milagre Olha a Argentina Turbão Tudo que dá Eita Eita É forte hein Eita Eita Eu só vou bater no André Cadê seu golpe Miserável Olha lá Eu tô falando da Samambaia Tô falando da Samambaia Beleza Agordou Eita Eita Você viu o quartinho Ó Eita Vai nada Saiu de boinha Olha o GTS O GTS é 1.4 né 1.4 É mais legal já Olha o Zumatão X1 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 Ó Saiu duas X1 Ó Ó Saiu duas X1 E duas X3 Acelerando Que eu falei Mano Não é possível Cara Só cortando o giro Com a X3 Você viu só É o André Ai 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 Tem alguém Ah dono de Astra Dono de Astra Normal Olha lá Dono de Astra é assim mesmo O cara é doido Nossa o cara De Fielder mano Cara de Fielder Não vai quebrar Não é É um puta de um carro Não vai quebrar Mas o cara acelerando De Fielder mano Olha lá o André Tendi alguma coisa hoje? Bastante eu acho Andrezão Bonito hein Ai tá zero Tá zero Eita É mini Que fala Ó Eita Sai Macho Acho que agora vai ser a última saída Rapaziada Ó Eita Eita Quarcinha Turbo Finalizando Eita Olha aí Cooperzinho Tentando finalizar Aqui rapaziada Tentando finalizar O vídeo aqui Tá difícil hein Rapaziada Ó G11 Civicão G11 E é isso rapaziada Obrigado por ficar até aqui Esqueci de deixar o like Seguir nossas redes sociais E Tamo junto Fechou Valeu